Olá, solucionar os problemas relativos ao abastecimento de energia elétrica em Goiás. Essa foi a maior cobrança de 2023 da Frente Parlamentar pela qualidade da energia elétrica da Assembleia Legislativa de Goiás, junto à Equatorial. Presidida pelo deputado Hamilton Filho, do MDB, a Frente promoveu três boas reuniões para discutir iniciativas que amenizem ao máximo os transtornos e prejuízos causados aos goianos em decorrência dos frequentes apagões e quedas de energia, além de outras questões que prejudicam a distribuição de eletricidade no Estado. O presidente da Equatorial apresentou um plano de gestão com medidas para proporcionar uma maior qualidade no fornecimento de energia, que será plenamente executado até dezembro de 2024. Esse foi mais um Minuto Alego. Até o próximo!